Um trabalho com presos do Semiaberto do Instituto Penal do Presídio de Passo Fundo é a mais recente atuação do Projur Mulher e Diversidade da Faculdade de Direito aqui da UPF. Há 13 anos, esse projeto já presta acolhimento e atendimento aqui na cidade. Agora, por meio de oficinas, está levando temas como direitos humanos e diversidade sexual até o sistema prisional. Direitos humanos, igualdade de gênero e diversidade sexual. Assuntos que estão sendo compartilhados com estes cerca de 21 presos do regime semiaberto do Instituto Penal do Presídio Regional de Passo Fundo. A iniciativa é do Projeto de Extensão para a Jur Mulher e Diversidade, que por meio de oficinas quer oferecer qualificação para a comunidade penitenciária. É uma iniciativa que foi apoiada com verba pública. Nós concorremos a um edital, o ano passado, aberto pela Vara de Execuções Criminais. E a nossa ideia é trabalhar com a realidade dos direitos humanos, do gênero e da diversidade no ambiente de privação de liberdade. Então, informações mínimas para que, através dessas informações, se possa atingir um dos níveis maiores de respeito. A conscientização é fundamental, problematizar os temas, trazer o conhecimento da lei, a questão dos direitos humanos, violência de gênero, proteção da mulher, assim como de outras relações. Também o papel das uniões homoafetivas, o papel da diversidade, dos transgêneros. Nós precisamos dialogar e esse público é um público-alvo. Que é um ambiente que também acolhe mulheres e também acolhe homens agressores, que já estiveram do outro lado da linha. Ou seja, que numa realidade processual já estiveram na perspectiva do réu e que, por circunstâncias de cultura ou de outras informações, vieram a violar direitos das mulheres. Então é importante conhecer também o outro lado, se informar para que possa efetivamente conviver e caminhar para uma igualdade de gênero. As oficinas, que foram pensadas junto ao Conselho da Comunidade Penitenciária, ganham o apoio de alunos bolsistas, mestrandos e de professores de unidades, como o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, também da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Unir um pouquinho os direitos humanos com a fotografia, fazer um bate-papo bem descontraído a respeito e trazendo essa matéria-prima que é a fotografia para poder discutir alguns tópicos importantes dentro dessa perspectiva. Trabalhar um pouco o que significa ser LGBT no Brasil, o que significa a diversidade sexual, a necessidade de a gente ter um olhar mais específico, voltado para essa população, que tem necessidades específicas na sociedade brasileira hoje e principalmente dentro das penitenciárias. Porque a gente já tem uma situação em que essa população tem seus direitos negados na vivência diária e que isso vai se agravar mais ainda na situação de apenado. É muito importante para nós, estudantes e operadores do direito, ter esse contato direto com a sociedade através dessas oficinas que nós estamos realizando aqui hoje no Instituto Penal, porque nós vemos muitos livros e atividade de escritório, mas o contato com a sociedade realmente muda a nossa visão da realidade. Construir conhecimento e multiplicar cidadania. Diante das muitas limitações do sistema prisional, a parceria com instituições de ensino vem como um ganho no processo de reintegração social e para restituir ao preso seus direitos. Eu vejo como grande valia esse projeto do Projuro Mulher e Diversidade, uma vez que vem capacitar as pessoas que estão privadas de liberdade aqui no Instituto Penal e que já adentraram no sistema prisional de algum tempo, alguns já passaram pelo regime fechado e agora estão nessa progressão de regime aqui no Instituto Penal. Estão próximos já dos dias de sair para a vida normal, na sociedade, porque não temos prisão perpétua no Brasil, então todo preso que adentra no sistema prisional, ele tem o intuito de sair um determinado tempo, um determinado tempo de pena, ele vai progredir e vai sair para o convívio da sociedade. Então depende muito de como está sendo preparado esse preso para sair. A nossa expectativa é que a partir dos resultados destas duas primeiras oficinas se possa poder repetir, talvez com novas temáticas, observando as demandas desta comunidade que nós precisamos estar atentos e acompanhar também.